Mais um isque no meu corpo Só pra melizar minha mente O menor diferente Dá dois recordes Mas um isque no meu corpo Só pra melizar minha mente O menor diferente Que não quer que eu comandou Quente como fogo, ela entra na mente Me ganhou com seu jeito indecente Nem ligou pra neurose que eu tinha na mente Já sofri demais, já nem sinto dor Já sofri demais, já nem sinto dor Mais um isque no meu corpo Só pra melizar minha mente Mais um isque no meu corpo Já sofri demais, já nem sinto dor Já sofri demais, já nem sinto dor Mais um isque no meu corpo Só pra melizar minha mente Mais um isque no meu corpo Só pra melizar minha mente O menor diferente Tu não quer que eu comandou Tu não quer que eu comandou